A falta de mão de obra qualificada e a competição entre as empresas estão incentivando o crescimento da educação corporativa aqui no Brasil. Uma grande rede varejista construiu este clube para o lazer dos funcionários. Mas entre o parquinho e a piscina estão as salas de aula que era só um espaço para a convivência dos trabalhadores virou a universidade de uma empresa. Aqui se ensina desde o Teabá, que no caso do varejo, é vendedor. Quando falaram para a gente que a gente viria, eu achei que é uma escola, a gente está na prática. Quando a gente chegou aqui, foi uma coisa totalmente diferente. Foi bem, bem, uma novidade, por exemplo. Vendedores recém-contratados como Patrícia têm no mínimo 90 horas de aula antes de abordar o primeiro cliente. As matérias, técnicas de atendimento, técnicas de venda, noções de crédito, conhecimento de produtos. Já este time de gerente está no meio de um ambiente em gestão de varejo. Nós temos o tempo inteiro, está tentando descobrir realmente que o nosso cliente, esse novo cliente, ele espera e a gente tem que estar entregando as coisas que ele quer. Dependendo do treinamento, os funcionários chegam a ficar duas semanas aqui dentro. Por isso, além de sala de aula, essa universidade corporativa tem mais de 60 lábios. No mercado do varejo, principalmente no Brasil, tem que funcionar o estado bastante. Não é só preço, não é só produto, é relacionamento, é a construção. No Rio de Janeiro, nessa grande universidade, a educação não é a atividade, sim, que é o meio para melhorar os resultados da empresa. E os desafios da exploração de petróleo, as novas tecnologias, fazem com que a companhia precise ajustar a formação dos funcionários constantemente. Todo ano, pelo menos 800 cursos são criados aqui ou adaptados às novas necessidades. Empresa e universidade são conduturas engrenagens e precisam estar sincronizadas. Toda vez que a empresa precisa de um treinamento para uma determinada área, informa a universidade que desenha o curso mais adequado no menor treino possível. Os cursos podem durar de três dias a dois anos. Em média, cada funcionário passa por 85 horas de treinamento por ano. Posso dizer que a maioria da grande do curso é nova para mim. Tem coisas que no técnico a gente não aprende. E a gente, durante o curso, já vai aprender exatamente o que a gente vai fazer durante a nossa rotina de trabalho e vai trazer o resultado mais rápido para a empresa. A pesquisa da FIA, a Fundação Instituto de Administração, mostra que os cursos mais comuns são os de curta duração e customizados, ou seja, feitos sob medida para cada empresa. Em 63% das companhias pesquisadas, os programas privilegiam o aprendizado técnico. Ainda que o orçamento seja limitado, as empresas já entendem que o ideal é não economizar muito nessa área. O mais importante é a atualidade e a confiabilidade do programa. Gasta-se em média R$ 1.400 por ano para cada funcionário treinado. Para a coordenadora da pesquisa, o próximo passo é difundir a educação corporativa à distância. E a gente não perdeu outra sorte, senão as empresas adotarem de maneira séria as diversas ferramentas de educação à distância. Para com isso, ganharem capilaridade, abrangência, terem grandes escalas, otimizarem custos, poderem atingir os diversos públicos, que é um dos princípios de educação corporativa à distância e a educação de uma distância, pois a direção já o aprende a comproar a inconstitucionalidade.